E hoje estamos a fazer a nossa primeira review outdoor, no exterior, como podem ver é o Castelo de Lisboa, como está fresquinho e tal, está fresco, estamos em centro, em direto e pronto, do Alentejo, para fundo, portanto estamos aqui, hoje vamos falar do Nations, que é um jogo de construção de civilizações, mas que é um jogo de gestão de recursos, nós neste jogo temos de dizer que é um Civ Builder, um construção de civilizações simplificado, comparado com os outros, a mim deram uma autorização, a entidade internacional que acredita, os Civ Builders, deu uma autorização para dizer que é um Civ Builder significado. Não acreditas nisso? Não, porque inventei agora. Não é um Back Builder nem um Twist. Não, não, não tem Twist, não tem um, não tem um draft no fim. Mas isto é, é praticamente Back Builder isto. É, quase, quase. Bem, então de modo simplificado, basicamente nós temos um tabuleiro, em que podemos alocar cartas, que aluamos por um preço, de uma oferta de cartas para todos os jogadores, e as cartas são ou edifícios ou unidades militares, que depois são ativadas no nosso próprio tabuleiro, com recursos e com a minha profissão, uma espécie de educação de trabalhadores que nós temos também. Portanto, é uma mistura disto, e nós com as nossas cartas que vamos comprando ao longo das quatro eras, vamos construindo a nossa civilização. Depois cria coisas um bocado absurdas, por exemplo, podem ser os vikings a serem os líderes da paz no mundo e a apostarem no... qualquer coisa. É possível fazer isto. E depois o jogo tem também uma parte imprevisível, que são as fomes e as guerras que se vão juntando durante o jogo. Não é um jogo, apesar de ser um civil builder com parte militar, não é um conflito direto, é mais uma competição por nível militar, que causa danos aos outros jogadores, mas não admira ninguém do jogo. Portanto, é um Eurogame com gestão de recursos, em que nós é que definimos a nossa própria civilização e, de jeito resumido, acho que é isto. Sim. Estava-me a lembrar que, por exemplo, um dos aspectos interessantes é o facto de termos múltiplas civilizações para escolher. Não estamos condicionados só às mesmas cinco ou seis. Totalmente com a expansão que está aqui, ainda temos mais opções. Incluindo os portugueses. Essas grandes... Essas grandes civilizações. Somos muito civilizados. Somos muito civilizados. São grandes civilizados. E, pronto, tem esse aspecto, não é? Podemos escolher. E, depois, cada uma... É assim métrico, não é? Cada nação tem a sua... Exato. Sua especialidade, digamos assim. Sim, são todas diferentes. Começa com mais recursos destes ou com menos dos outros. E isso é interessante. Portanto, dá para termos um bocado de fantasia. Embora, depois, seja quebrada, porque nós podemos, lá está, ser o Gingis Khan, liderar a Índia, ou o Santana Lopes à referência. Ou os portugueses liderados por um líder competente. Sim. Que é bizarro. É ridículo. Isso é ridículo. Isso aconteceu daquela vez quando... Quando coisa. Não, não era Portugal. Quando os estudiadores fantasiaram sobre a nossa história. Sim, estava a confundir com outros. Em que fomos grandes. Isso foi no Middle Earth. Ah, era o Middle Earth. Middle Earth depois. Exatamente. Era o Portugal. Ah, pronto. Não sei o que é que queres, assim, inicialmente. Eu, como vocês disseram, realmente as nações são assimétricas. Não sei até que ponto é que algumas são equilibradas. Mas, de resto, mesmo que não sejam equilibradas, o jogo... O jogo é muito bom. É muito engraçado jogar isto. Não tens fome, esta hora? Não tens fome? Não tens fome? Não, eu por acaso estou bem. Só para saber. Não comias umas espigas de trigo. É o que mais mata a fome. Sim, é o que mais mata a fome é isso. Como dizeste? Podes aumentar a tua civilização, mas depois tens de ter comida para os alimentar, não é? Sim. Pronto, isso aí está tudo bem. Eu acho que está tudo bem conseguido. Todos os mecanismos. É solidão. Tens mais população. É, Regina. Tens mais população. Tens de pagar mais comida. Exatamente. Tens as eras que avançam e tal. Fazes a alocação dos trabalhadores para te dar mais recursos determinados. Sim. Tens mais edifícios. Depois tem. Mais limitação. Vais comprando cartas e substituindo ou não os edifícios anteriores que nós já temos. Há limite de cartas. Não podemos ter tudo. O problema é também isso é do limite que é. Nós somos impérios. Somos nações, não é? Temos e tal. Mas depois só podemos colonizar dois sitios. Ah, pois. Depende das civilizações. Ah, da lógica até só uma. Ah, ah, pois. Vamos aqui e vamos arrasar isto tudo. Mas só colonizamos ali assim porque não dá jeito. Ah, bom. Temos de escolher muito bem as colónias. Sim. E depois podemos abandoná-las assim. Abandona e metes outra. Metes outra, por favor. Já não interessa. Já não interessa. Ah, isso aí é engraçado. Isso aí é engraçado. É sim. Eu acho que talvez o aspecto, os mecanismos são sólidos, não é? É um jogo interessante. Esteticamente, eu pessoalmente não o considero mais interessante. É assim muito... Acho que o termo técnico nos board games até é nha. Nha? É nha. Ou então não colorido. Ou então não colorido. Sim, é assim muito desbatido. Parece que... Colorido é que é giro. Não é colorido. Não é colorido. É uma boa característica. Colorido. Não, não é assim um jogo que uma pessoa olha e fica... Deslumbrado. Assim. Não, não. Não quer o bala sair, pagar o jantar. Sim. Não, não. Não é esse tipo de jogo. Mas tem os mecanismos sólidos. Como já dissemos mais cinta vezes neste vídeo. Não sei se já falei dos mecanismos que são sólidos. Sim. O próprio jogo é sólido. O próprio jogo é sólido. Também não conheço nenhum jogo líquido. Sim, líquido era chato. Mas isto há outra ideia. Editoras, façam um jogo líquido. De nada. Editoras, outra vez. Aquele jogo do Bom Direito e Penalty. Não é um jogo líquido. Mas não é um board game. Mas pronto. Pensem em mecânicas líquidas. Tabern game. Bem, eu acrescentava só que também acho interessante o facto de termos várias estratégias para a vitória. Claramente. Podemos ser uma civilização muito beligerante. Não há sempre na guerra. Fazer guerras e controlar com isso. Ou então ignorar completamente isso. Levar com as consequências. Podem ser chatas, mas podemos compensar com outras coisas. Ou seja, permite aqui muitas vias. Sim, sim. E pode ter um problema quando jogado a 5 jogadores. Pode ter um bocado de AP. Sim. Porque há aquelas cartas todas para escolher. E... Tem muitas decisões naquilo que podemos fazer. Nem só a 5. Mesmo... Mesmo a 4 já... A 4 e a 3. Pode arrastar um bocado. Não, assim, desculpa. Lá eu discordo. Até porque a caixa fala em 40 minutos por volta. Isso é. Por isso é impossível ser mais... Claramente... 40, sim. 40. Sim, claro. Não, pode ser muito mais longe. Quanto? Já tivemos jogos que exigem 3 horas. Sim. Sim, 3 horas. Eu acho que a 3, 3 horas é... É o real. Não é o diabo. 2 horas e meio, 3 horas. É quase o tempo de fazer uma nação mesmo. Sim, em 3 horas. Como Portugal. Se calhar 2 horas. Nem isso. Em termos, em formulários. Isso. 2 horas. 2 horas e quartos. E está adesiva e um equilíbrio e pronto. Está feito. E a gente, pronto. Também recomendo. É um bom jogo. Ah, mecanismos sólidos. Exatamente. E não colorido. E não colorido. Não colorido. Não é apelativo. Mas o jogo em si bem é interessante. É essa a característica das múltiplas nações. E por isso eu recomendo. Interessante. Vá vá. Tchau. Adeusinho. Tchau.